E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Eu sei que eu tô meio sumido aí, tô meio cansado, meio sem tempo, meio sem tudo, né? Mas eu vim trazer um vídeo pra vocês de última hora aqui, vou ver se eu consigo gravar um vídeo. Vai ser falando sobre os personagens 4 estrelas desse banner que, pelo amor de Deus, né? Santa paciência com esses 4 estrelas aqui. Vamos lá, eu vou falar sobre a minha opinião sobre os 4 estrelas do banner. Beleza? Niguang. Niguang, se você tem ela C6, é uma das melhores DPS 4 estrelas do jogo. Antigamente, ela e a Yangfei em C6 dividiam o posto de melhor DPS 4 estrelas. Hoje em dia tem gaming, né? É complicado, ela já não é do divide ali com a Yangfei, não. Mas ela continua na C6, sendo uma ótima DPS 4 estrelas. Mas não sei se vale a pena tanto você investir nela, né? Porque hoje em dia tem muitos outros personagens melhores, né? Cave. Cave pra mim, se um dia eu for usar o meu Cave, eu só vou usar ele C4. A C4 dele é muito God. Se eu pegar a C4 dele, tô perto de pegar onde eu utilizo ele, né? Núcleos dendros criados pela reação de florescimento de Cave tem o dano aumentado em 60%. Aí a brincadeira começa a ficar séria. Se não, eu não vou nem usar ele. Bom, esse é meu ponto de vista. Correto? Correto. Kirara. Kirara é uma boneca que até hoje eu não sei o que ela faz. Parece que ela dá escudo, mas com certeza o escudo dela deve ser uma bosta. Porque você nunca vê ninguém usando ela, né? Eu tô falando pelo senso comum. Se você nunca vê ninguém usando ela, o escudo dela é uma bosta. Eu já ouvi falar que tem pessoas que tentam buildá-la como DPS também. Deve ficar uma bosta também. Então, pelas experiências e pelo que eu vejo por aí, que eu não vejo ninguém quase usando ela, deve ser um personagem bem dispensável. Bem dispensável mesmo. Na verdade, os três do banner são. Só que a Niguang C6 fica legalzinho, o Cave com C4 fica usável. E a Kirara, Deus me livre, eu também nem sei o que ela faz. Eu tô falando isso pelo senso comum meu. E eu não uparia, não vou upar e nem vou usar ela, nem se tivesse C6. Nem se tivesse C6, não vou. Entendeu? É isso. Beleza, vamos falar também sobre os cinco estrelas? Vamos lá. Nilou. Nilou é uma personagem que... Ela não necessita de um investimento tão grande. Você consegue se virar com ela na comp de Bloom. Que na maioria de todo mundo da comp, ela nem precisa de tanto investimento na comp de Bloom, né? Só que... Mesmo sendo, assim, family friend em questão do investimento dela e da comp, não tem tanta relevância. Mas, pra quem quiser pegar, não precisa de tanto investimento. Você não vai precisar ficar upando talento igual um doido. Você vai ter que só socar vida nela com alguns estéticos de prof e recarga. A Anahida, se você for usar com ela, você pode entupir de prof. Que não adianta você pôr dano em taxa na Anahida da comp de Bloom. Pra mim, não faz tanta diferença. A Navia. A Navia, sim, tá lá entre top 5 fácil. DPS do jogo. Fácil. Fácil. Uma ótima DPS. Dá muito dano explosivo. Tem comps relativamente barata. Tem gente que usa com Niguang, Bennett, Shangling. 3, 4 estrelas. E tem resultados legais. Então, a Navia, se você não tem DPS, eu indicaria muito você pegar ela. É um DPS bem forte. Igual eu falei, tá fácil entre top 5 DPS do jogo. Fácil. Entendeu? O único problema que eu vejo, geralmente, no pessoal, é como eu já falei em outro vídeo, o pessoal que pega a arma que não tem dano ou taxa, sentem certa dificuldade de pôr uns 75, 150 nela. É, entendeu? É isso aí, mano. Mas ela é muito boa, ela é legal, ela é forte. Ela é um pouco diferente dos outros bonecos gel pra jogar, porque você tem que gerar cristalzinhos, né? Geralmente, os bonecos gel Noel e Ito, vai no monogel, né? A Niguang nem tanto no monogel, mas... Ela fugiu um pouco ali da questão da cristalização, que ela precisa absorver os cristalzinhos ali. Precisa chupar os cristal. Mas é isso. Isso é sobre os personagens do Banner e as armas. A arma da Navia, pô. A arma da Navia tem um ataque base alto, tem taxa crítica na passiva da ataque, né? É legal. Não vou falar que não é legal, não. É legal pra você usar em outros bonecos. O ataque base alto dá uma taxa crítica, dá mais ataque na passiva. E beleza. É uma arma, assim, que você pode quebrar um galho em outros personagens. A arma da Nilou. A arma da Nilou você pode usar numa Kuki. A Kuki cura bem mais com HP do que com Profit, só que o pessoal gosta de pôr Profit nela por causa do Hyper Bloom. Mas você pode usar na Kuki. Você pode usar numa Laila, que ela aproveita a vida no escudo também. Dizem que a Laila tem um escudo muito bom. Também nunca usei ela. Geralmente eu não uso muito boneco 4 estrelas. Principalmente o sem relevância, né? Na furina dá pra pôr? Dá. Só que, geralmente, furinas que eu vejo com essa arma ou falta recarga ou falta danitaxa. Entendeu? Dificilmente você até vê, mas dificilmente você vê uma furina bem buildada com essa arma. Deve ter outros personagens, que eu não vou lembrar agora, ou se não tem, que usam essa arma também. Mas, né, é uma arma também que, tipo, a arma da Navi até vai, mas essa arma aí é meio que dispensável, né? Na furina você pode pôr o Kano, na Kuki você pode pôr uma arma de Profit. E na Laila tem a Doca. A Doca dá HP, né? Dá, mas eu não tenho essa arma aqui pra mostrar pra vocês. Eu nunca peguei ela, eu tentei até pegar, mas aí não peguei. Beleza? Esses são os novos banners aí, eu já deveria ter feito vídeo sobre isso antes, mas não tava dando tempo. Eu vou fechar o vídeo aqui, porque eu tenho que fazer uma janta, que eu tenho que dormir cedo, que eu tô indo na academia 5 horas da manhã, pra dar mais tempo de eu fazer live à tarde. Beleza? Eu não vou nem esperar o vídeo dar 8 minutos, que eu tô mega atrasado, eu tenho que tomar banho, fazer janta ainda, e descansar. Que é foda acordar 5 horas da manhã todo dia, e dormir meia-noite, mano. É cansativo. Beleza? Uma boa noite pra vocês aí, que eu tô gravando esse vídeo à noite. Desculpa pelo tempo que eu fiquei off, mas eu vou tentar trazer vídeo todo dia de novo. Eu sei que quem tá perdendo sou eu, né, de não tá trazendo vídeo todo dia, mas não tava dando tempo, não tava com cabeça, não tava com ânimo, com energia e tal. Tchau! Beijo! Esse é o banner. Pô, as 4 estrelas aqui, a Chifus é God no casu. Ai, que feujado. Dá pra usar uma Yoimi, é legal, o prenúncio é legal, agora sino e olho da decepção, é da decepção, né? Tchau!